Estamos de volta com a casa sua. Uma elegância sentados aqui, né? Pois é, não, você gosta, todo mundo gosta. É, perna cruzada, é gostoso aqui, é confortável. É muito confortável, né? Essa poltrona aqui é maravilhosa, hein? Eu tô aqui, ó, tentando fazer matérias todos os dias, só pra gente sentar aqui. É gostoso. Ficar sentadinho. Eu tô aqui, só um caputinho, um tereré. Um tereré. Tereré é bom, esses dias eu fiz uma matéria. Não era, né? Mas faltou um tereré aqui. É, não teve. Não teve, faltou. Bom, mas vamos mudar aqui o rumo da prosa, porque, olha, 2023 tá recheado de feriados. E eu sei que você tá querendo curtir esse tempinho aí de folga, tá querendo pegar a família, né? E fazer aquela viagem inesquecível. E, Mário, você sabe que na estrada não dá pra improvisar. É. Eu tinha um Uno, e a gente pegou a estrada uma vez, e deu problema no sistema de arrefecimento do Uno. Aí, sabe o que eu fiz na estrada? Ah. Não tava funcionando. Aí eu peguei o... A minha mulher usava um... Grampo. Um grampo, uma presilha, assim. E era de lata aquele negócio. Eu fui, fiz... Eu consegui fazer... O sistema de arrefecimento ligar ali. E aí a gente conseguiu chegar em casa, chegar no destino, né? Mas aconteceu no meio da estrada, né? Pois é. Poderia não ter acontecido. Poderia não ter acontecido. Exatamente. Se eu tivesse feito uma revisão certinho, com todos os detalhes, né? Então, a gente orienta você a fazer a revisão do seu carro. Você que ainda não fez a revisão do seu carro, vai viajar, tem uma quantidade imensa de feriados ainda pra gente curtir e aproveitar. Esse ano, faça uma revisão do seu carro. Se puder, faça um seguro do seu carro. E aí, você vai pegar a estrada com confiança. Confira a reportagem da Mari Verdan. Bom, eu já tô aqui com o Matheus, ele que é gerente aqui da Stop Car. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas quanto à revisão. Matheus, minha primeira pergunta é, quanto tempo o veículo tem que ficar aqui pra vocês fazerem uma revisão? Ele fica aqui, em média, um dia inteiro pra fazer. Dependendo do que tiver pra fazer, ele deixa na parte da manhã e a gente te entrega na parte da tarde. Que legal, que bacana. E me fala, aqui vocês atendem diversos carros, diversas marcas, modelo, ano... Isso, a gente atende várias marcas, dentro da linha leve, né, dos automóveis comuns e as caminhonetes. A gente faz a revisão. Na revisão, a gente verifica, a gente faz a verificação dos freios, né, freio dianteiro, freio traseiro, parte de lâmpada, se tem lâmpada queimada ou não. A gente já faz essa verificação. E os filtros, filtro de ar, filtro de ar-condicionado, filtro de combustível. E aí, a gente conversa com o cliente pra ver o que é melhor, o que ele quer fazer. Sim. Certo, gente. Então, olha, tá vendo? Você que vai viajar, traga o seu carro aqui na Stop Car. E dentro de todos esses serviços, Matheus, tem algum que você pode mostrar pra gente? Sim, aqui, ó. Quando a gente vai fazer a revisão, a gente já tira, a gente faz a verificação, a gente tira a roda e faz a verificação da grossura da pastilha, pra ver se você tem que trocar, se tá perto de trocar ou não, entendeu? Se tiver muito, se tiver fina a pastilha, a gente já passa a recomendação, mostra pro cliente que tem que fazer a troca da pastilha. Aí fica entre o critério do cliente querer trocar ou não. Mas se caso tiver necessidade, a gente vai e mostra pro cliente pra fazer a troca. Tudo dentro do necessário. Olha aí, gente, tudo dentro do necessário. Isso é muito importante. E, Matheus, já que você tava falando das pastilhas, quanto tempo, mais ou menos, dura uma pastilha de freio? Elas vão durar em média, em torno, desculpa, em média de uns 30 mil quilômetros. 30 mil, 40 mil. Depende muito do jeito que o motorista roda, certo? E da contaminação que ela pega. Mas ela vai em torno dos 30, 40, dependendo até 50 mil quilômetros. Tá certo. E vamos supor, então, Matheus, que eu tenho meu carro, eu trouxe ele pra fazer revisão tem um mês, mas decidi uma viagem de última hora e eu quero trazer aqui. Quais são os serviços checados? A gente verifica o freio, a gente vai verificar as lâmpadas, os filtros que tem que trocar e se tiver na quilometragem da troca da correia dentada, dependendo se o seu carro usar ou não, a gente já te orienta. A gente não condena, a gente orienta e a gente conversa, vê qual que é o melhor pra fazer. Se você vir de última hora, a gente vai dar um jeito de te encaixar e fazer o serviço. Olha aí, gente, então não tem desculpa. Viagem é bacana, né? A gente sabe que tem feriado chegando, viajar com a família, com os amigos, é tudo maravilhoso. Mas lembre-se sempre da segurança que vem em primeiro lugar. Matheus, muito obrigada, viu, por esclarecer todas as dúvidas pra gente. E fala pra galera o seu endereço e o seu telefone. A gente tá na rua Alfredo Justino, 3253, com a Ranufo Marcos Leal, próximo ao Cristo. O telefone nosso é 3521-3662. Só pra lembrar, a gente também faz alinhamento e balanceamento, porque às vezes você precisa fazer um alinhamento pra você fazer a viagem, pode estar falando com a gente que a gente também faz. A gente tem pneu também, parcela tem seis vezes. Se você precisar, do que você precisar, pode dar um alô pra gente que a gente pode ver pra melhor atendê-los aí. Tá certo, Matheus, muito obrigada. E olha, procurem aqui então a Stop Car. Beijo pra vocês, bom final de semana e até semana que vem.